Eles vão fazer todo um esforço de tirar esse assunto de você e eu vou insistir para você entender como é que você está sendo roubado. É assim mesmo, a palavra dura que eu estou dizendo é você, nós brasileiros estamos sendo roubados. O que aconteceu concretamente foi o seguinte, saiu 93 bilhões de reais dos cofres do governo, lembro, cofre do governo é o dinheiro público, o dinheiro que falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para terminar 14 mil obras paradas, essa montanha de dinheiro, 93 bilhões, saiu dos cofres do governo e foi parar no cofre dos bancos. É assim mesmo, se a gente pintasse o dinheiro e seguisse, ele saiu do cofre do governo e foi parar no cofre dos bancos. Como assim? Aí vem todo o processo burocrático que, na verdade, é uma espécie de disfarce para acobertar, talvez, aquilo que eu vou repetir, seja a maior falcatrua da história, pelos valores envolvidos, repito novamente, mensalão, petrolão, não dá 20, 30 bilhões de reais. Aqui nós estamos falando de, pelo menos, metade dos 93 bilhões. Agora eu vou explicar concretamente. O que é que aconteceu? Você, brasileiro, que tem um direito contra o governo, porque foi lesado pela Previdência, ou você que é um empresário, que não pagaram a fatura, não fizeram a correção, você entra na justiça, passa 5, 6, 7, 8 anos e a justiça finalmente lhe dá ganho de causa. Com uma sentença que não tem mais recurso. Isto daí vira um precatório, ou seja, uma ordem judicial contra a qual não tem mais nenhum recurso, mandando o governo pagar. O que é que acontece? O Bolsonaro, a pretexto da pandemia, pegou essa montanha de dinheiro e deu um calote. Viam emenda à Constituição com o estranhíssimo, para ficar numa palavra respeitosa, volto a dizer, silêncio do Supremo Tribunal Federal. Quando foi agora, em dezembro, no finzinho do ano, o Lula resolveu pagar tudo de uma tacada só. Como eu conheço as coisas e sei que isso aí tem uma coisa estranha, eu fui investigar. Meu irmão, desculpa, eu descobri. E isso você não vai ver na imprensa. Você não vai ver na imprensa. Eu consegui dar uma entrevista, meti na entrevista na CNN e, a partir daí, como ali é um segundo que você tem que responder, eles ficam manipulando coisas. Concretamente, volto a dizer, o dinheiro saiu do governo e foi parar nos bancos.